Olá, neste quiz de conhecimentos gerais, você terá 30 perguntas do ensino fundamental. Para mais vídeos que promovem o conhecimento, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Pergunta 1. Qual o nome da linha imaginária traçada horizontalmente, dividindo a Terra em dois hemisférios? Meridiano de Greenwich. Linha do Equador. Eixo paralelo. Círculo Polar Antártico. Resposta correta à linha do Equador. A linha do Equador é uma linha imaginária que divide o planeta entre os hemisférios norte e sul. Está localizada na porção central da esfera terrestre e possui grande extensão, atravessando 12 países, incluindo o Brasil. Pergunta 2. Como são chamados os animais que não possuem crânio, nem coluna dorsal? Invertebrados. Cordados. Quelônios. Cetáceos. Resposta correta, invertebrados. Animais invertebrados são aqueles que não apresentam crânio, nem coluna vertebral. Nesse grupo, estão inclusos uma série de animais conhecidos de todos nós, tais como, a estrela do mar, a formiga e a minhoca. Pergunta 3. Qual é a capital da Turquia? Islamabad. Istambul. Tirana. Ankara. Resposta correta, Ankara. Turquia. Ou República da Turquia, é um país transcontinental com território nos continentes europeu e asiático. Tem como capital a cidade de Ankara. Pergunta 4. Uma palavra oxítona, possui qual sílaba como sílaba tônica? Primeira. Última. Penúltima. Antipenúltima. Resposta correta, última. Oxítona, é uma palavra que tem a última sílaba como sílaba tônica, ou seja, a sua última sílaba é aquela que é pronunciada com mais força. Exemplos, açaí, café, giló. Pergunta 5. Quanto tempo a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol? 24 horas. 7 dias. 30 dias. Resposta correta, 365 dias. Resposta correta, 365 dias. Translação, é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Uma volta completa em torno do Sol, corresponde ao chamado, ano civil, que por convenção apresenta 365 dias. Pergunta 6. Uma hora, corresponde a quantos minutos? 120. 80. 60. 45. Resposta correta, 60. A hora, símbolo H, é uma unidade de medida de tempo, que tem por base a velocidade de rotação e as dimensões da Terra. Na convenção moderna, uma hora é equivalente a 60 minutos. Pergunta 7. Pergunta 7. Qual é o maior oceano do planeta? Índico. Pacífico. Glacial Ártico. Atlântico. Resposta correta, Pacífico. O Pacífico é o maior oceano do nosso planeta, cobrindo aproximadamente 46% da superfície da Terra. Por conta de seu tamanho, o oceano Pacífico possui uma grande relevância climática. Pergunta 8. Qual o nome da formação geológica caracterizada como uma extensa cadeia montanhosa? Golfo. Planalto. Cordilheira. Península. Resposta correta, Cordilheira. No âmbito da geografia, o termo Cordilheira designa um agrupamento de montanhas, em um conjunto extenso. São paisagens espetaculares, que atraem muitos alpinistas. Pergunta 9. Qual é a montanha mais alta do mundo? Pico da Neblina. Monte Kilimanjaro. Monte Loga. Monte Everest. Resposta correta, Monte Everest. Localizado na Cordilheira do Himalaia, entre a China e o Nepal, o Monte Everest detém o título de montanha mais alta do mundo, com 8.848 metros de altura em relação ao nível do mar. Pergunta 10. A conjuntivite é uma inflamação ou irritação que ocorre em qual parte do corpo? Nariz. Ouvido. Olhos. Estômago. Resposta correta, Olhos. Basicamente, a conjuntivite é um processo inflamatório que atinge uma membrana dos olhos, que é chamada de conjuntiva. Trata-se de uma membrana fina e transparente, cuja função é revestir a parte interior das pálpebras e a frente do globo ocular. Pergunta 11. O ano bissexto acontece a cada quantos anos? Três anos. Dois anos. Quatro anos. Seis anos. Resposta correta, Quatro anos. Chama-se ano bissexto, o ano ao qual é acrescentado um dia extra, ficando com 366, ocorrendo a cada quatro anos. Pergunta 12. Os tigres são animais encontrados em qual continente? Europa. Ásia. Oceania. África. Resposta correta, Ásia. O tigre, ou pantera tigres, é a maior espécie de felino existente no planeta. São animais nativos especificamente da Ásia. Pergunta 13. O alfabeto oficial da língua portuguesa é formado por quantas letras? 23. 24. 26. 28. Resposta correta, 26. No Brasil, durante muito tempo, o alfabeto foi composto por 23 letras. No entanto, em 2009, com a implementação do acordo ortográfico, as letras K, W e Y foram oficialmente incorporadas, deixando-o então, com 26 letras. Pergunta 14. Em qual região localiza-se o estado de São Paulo? Centro-Oeste. Nordeste. Sudeste. Sul. Resposta correta, Sudeste. Situado na região sudeste do Brasil, o estado de São Paulo, ocupa uma área de mais de 248.000 quilômetros quadrados, representando cerca de 3% do território brasileiro. Pergunta 15. Qual destas é uma cor secundária? Vermelho. Verde. Azul. Amarelo. Resposta correta, verde. Cores secundárias, são conquistadas ao misturar cores primárias. Verde, por exemplo, é obtido a partir da mistura do azul com o amarelo. Pergunta 16. Botânica é o ramo científico da biologia que estuda. Peixes. Aves. Plantas. Insetos. A botânica é o estudo científico das plantas, e sendo um ramo da biologia, é também conhecida como biologia vegetal. Pergunta 18. O período compreendido entre os anos 1901 e 2000, correspondem a qual século? 19. 18. 21. 20. Resposta correta, 20. Século, é um período de 100 anos, contados a partir de um ponto cronologicamente determinado. O século 20, começou em 1º de janeiro de 1901, e terminou em 31 de dezembro de 2000. Pergunta 19. A quem é atribuída a invenção da lâmpada incandescente? Nikola Tesla. Thomas Edison. Linus Pauling. Johannes Kepler. Resposta correta, Thomas Edison. Thomas Edison ficou marcado na história por ter sido o inventor da lâmpada, em 1879, sendo responsável também, por uma série de outras invenções. Pergunta 20. Qual destas é uma classe de medicamentos capazes de reduzir ou aliviar a dor? Analgésicos. Analgésicos. Diuréticos. Antidepressivos. Antibióticos. Resposta correta, analgésicos. Analgésicos, são medicamentos específicos para o alívio das dores. Existem diversos tipos de analgésicos, que podem ser vendidos com ou sem receita médica. Pergunta 21. O líder militar Júlio César foi governante de qual império? Mongol. Fenício. Britânico. Romano. Resposta correta, Romano. Nascido em 100, antes de Cristo, Júlio César foi um importante líder militar e político romano, que foi essencial na transição da república para o império, em Roma. Pergunta 22. Em condições normais, a água ferve a que temperatura? Zero graus. Duzentos graus. Cento e oitenta graus. Cem graus. Resposta correta, cem graus. O ponto de ebulição da água a nível do mar é 100 graus Celsius, e durante essa mudança de estado, a temperatura permanece constante. Pergunta 23. Qual destes é um dos quatro planetas gasosos do Sistema Solar? Netuno. Marte. Mercúrio. Vênus. Resposta correta, Netuno. Netuno, é o oitavo planeta a partir do Sol. É um gigante gasoso, bem como Júpiter, Saturno e Urano, todos com dimensões consideravelmente superiores às da Terra. Pergunta 24. De acordo com a divisão atual, quantos continentes existem? Dois. Oito. Seis. Cinco. Resposta correta, seis. Os continentes, são as grandes massas continentais do globo, e que estão rodeadas pelos oceanos. Ao todo, existem seis continentes, África, Europa, Ásia, América, Oceania e Antártida. Pergunta 25. Qual destes monumentos está localizado em Portugal? Torre de Pisa. Torre de Belém. Torre Eiffel. Torre de Gálata. Resposta correta, Torre de Belém. Construída no século XVI, às margens do Rio Tejo, a Torre de Belém, em Lisboa, é uma das maiores atrações turísticas de Portugal. Pergunta 26. A Baporu é uma clássica pintura brasileira, pintado por qual artista? Di Cavalcante. Tarsila do Amaral. Anitta Malfatti. Cândido Portinari. Resposta correta, Tarsila do Amaral. O quadro, o Abaporu, é uma das mais emblemáticas obras da história da arte no Brasil. Foi pintado em 1928, pela artista paulistana, Tarsila do Amaral. Pergunta 27. Cloreto de sódio, é o que habitualmente chamamos de... Fermento. Giz. Sal de cozinha. Vinagre. Resposta correta, sal de cozinha. O cloreto de sódio, popularmente conhecido como sal de cozinha, é um composto cristalino incolor, de fórmula. NaCl. Pergunta 28. Qual é o único símbolo, representado na bandeira da Suíça? Cruz. Lua. Peixe. Escudo. Resposta correta, Cruz. A bandeira da Suíça é um quadrado vermelho, com uma cruz grega branca no centro. A cruz branca, é sinônimo de fraternidade e paz. Pergunta 29. Qual é o personagem de maior sucesso, criado pelo escritor e cartunista Ziraldo? Emília. Menino maluquinho. Jeca Tatu. Tio Barnabé. Resposta correta, menino maluquinho. O personagem mais conhecido de Ziraldo, é sem dúvidas, o menino maluquinho. O garoto cheio de energia, quase sempre incompreendido pelo resto do mundo, anda com uma panela na cabeça, espalhando a sua inquietação por onde passa. Pergunta 30. Qual destes animais é um crustáceo? Camarão. Camaleão. Escorpião. Muflão. Resposta correta, camarão. Os crustáceos, pertencem à classe dos artrópodes, desta classificação, fazem parte os seres possuidores de pernas articuladas, mas sem espinha dorsal. Também pertence a esta categoria, a lagosta, o caranguejo e o camarão. Pergunta bônus. O que é um tsunami? Ciclone. Incêndio. Maremoto. Avalanche. Se você souber a resposta, deixa nos comentários. Nosso quiz de conhecimentos gerais com 30 perguntas do ensino fundamental, chegou ao fim. Para mais vídeos como este, clique em gostei e inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado pela participação, e até o próximo, novo quiz. E aí E aí E aí E aí